Autismo em crianças com síndrome de Down. Vamos falar sobre esses pequenos hoje? No dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E pertinho, alguns dias depois, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o número de crianças que têm duplo diagnóstico, que têm síndrome de Down e também autismo, tem sido amplamente estudado e está aumentando. Então, os artigos mostram que varia aí de 18% a 39%. E nós vemos na prática que esses números podem ser até maiores. Então, nós precisamos falar sobre isso. A síndrome de Down, como muita gente já sabe, é uma condição amplamente divulgada. É uma síndrome genética. Nós temos alteração no cromossomo 21, a trissomia do 21. Enquanto o autismo também é uma condição genética, mas nós não temos ainda um gene, um cromossomo identificado. Pelo contrário, nós temos, o que nós temos visto é que tem muitos genes envolvidos, genes diferentes envolvidos nos mesmos sintomas ou em sintomas parecidos. Então, síndrome de Down é cromossômico e autismo é poligênico. Nós sabemos que já tem mais de 200 genes comprovadamente envolvidos nessa condição. Por isso que nós temos vários tipos de autismo. E dentro de cada tipo de autismo, nós temos um espectro que varia muito de sintomas que precisam de suporte leve para serem manejados, para essa criança ter melhores condições de autonomia e independência, até casos que precisam de apoio muito intenso. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, porque imagina ainda essa condição toda do autismo estar junto com uma criança com síndrome de Down, que já tem também as suas questões peculiares da própria síndrome e que faz com que haja muita confusão. Por quê? Porque na síndrome de Down, nós temos deficiência intelectual associada à maioria dos casos. Também varia de leve, moderado a grave, mas que muitas vezes os sintomas se confundem com os do autismo. Então, o que é do autismo que a gente precisa olhar nessas crianças? Principalmente as questões de comunicação social. Principalmente as questões relacionadas à convivência social. O quanto essa criança está envolvida em situações que envolvem compartilhar objetos e brinquedos com cuidadores e com outras crianças. Ela está inserida, mas será que ela está interpretando, entendendo, conseguindo se comunicar de alguma maneira? Porque mesmo que elas ainda não tenham, as crianças com síndrome de Down, não tenham ainda motricidade desenvolvida para falar, na grande maioria das vezes, nos casos de somente síndrome de Down, elas conseguem se comunicar. Elas fazem gestos, elas buscam, elas demonstram, elas se fazem entender de alguma maneira. Se elas têm autismo associado, elas vão ter um maior isolamento, elas vão ter mais atraso nessa comunicação e nessa socialização, principalmente no que diz respeito a fazer pedidos, mostrar coisas. Então, elas vão ter mais desregulação, mais comportamentos alterados. O que, inclusive, também pode se dever a mais um fator que é do autismo, que são as alterações sensoriais. Alterações sensoriais de sensações, de todos os sentidos, que são processadas no cérebro de crianças que estão no espectro autista de uma maneira diferente do que deveriam. Então, pode ser que essa criança tenha mais dificuldade na seletividade alimentar, tenha mais dificuldade com barulhos, sons, em permanecer em lugares agitados. Pode ser que ela tenha mais transtorno do sono, porque esse transtorno é muito comum associado ao autismo. Se há autismo presente, associado à condição de síndrome de Down, essa criança também vai ter dificuldade com flexibilidade mental. Quando a gente mexe nos brinquedos dela, muda um planejamento dela, muda a rotina, muda um caminho. E também nós vamos ter alterações no brincar funcional dessa criança, como ela usa os objetos, como ela usa os brinquedos. Então, uma criança autista vai usar mais para explorar, para ver como funciona, para usar como algum estímulo e vai soltar. Enquanto uma criança com síndrome de Down vai tentar entender a função, vai tentar brincar como os outros estão brincando, vai tentar imitar. Isso por quê? Porque crianças autistas têm um comportamento, têm um padrão de repetição. Elas aproveitam os objetos para fazer mais movimentos repetitivos, para buscar estímulos sensoriais, que são os padrões repetitivos, os padrões estereotipados. Então, pode ser que ela tenha mais movimentos estereotipados e mais comportamentos assim. Fique super atento se tiver regressão comportamental. Esse é um outro ponto para ficar em estado de super alerta. Porque um terço dos casos de autismo tem regressão dos comportamentos a partir, ainda na primeira infância, a partir do momento que os comportamentos, que as habilidades começam a se desenvolver, tem perdas. Então, a criança começa a ter interação, começa a falar, começa a brincar e, de repente, ela fica mais apática. Esse é um sinal muito importante. E por que a gente precisa saber se tem autismo associado? Porque, geralmente, quando a criança tem síndrome de Down, é comum as pessoas pensarem Ah, está com atraso, porque tem síndrome de Down mesmo. Não! A gente não pode aceitar atrasos nas crianças. As crianças precisam ser estimuladas para alcançar o máximo dos seus potenciais. E é na primeira infância que a gente consegue mais modelar esse cérebro. Porque, seja com síndrome de Down, seja com outra síndrome, seja com autismo, sem autismo, o cérebro é muito capaz de aprender. E quanto menor a criança é, mais condições da gente aplicar terapias que vão ajudar no desenvolvimento dessa criança, gerando estímulos que vão ajudar essa criança a ampliar o repertório, a brincar mais, a se comunicar melhor, a ter mais autonomia e independência. E poderem ser seres que tenham aí recursos próprios para se virar o máximo possível e trazer muitos benefícios para a sociedade. É importante a gente fazer esse diagnóstico ou entender se essas condições estão associadas, porque a terapia muda muito. A partir do momento que tem autismo, a gente precisa de outros programas comportamentais, baseados na mesma ciência, que é a ciência ABBA, que é a ciência de análise do comportamento aplicada com estratégias naturalistas. Então, ABBA naturalista, ABBA com estratégias naturalistas, que essa ciência vai embasar as técnicas comportamentais que são melhores para estimular essas sinapses do cérebro. E quando tem autismo associado, a gente precisa investir em mais programas de comunicação, socialização, brincar, de outras aprendizagens que não seriam necessárias no caso do diagnóstico isolado de síndrome de Down. Então, é importante porque na hora da avaliação, nós vamos ver quais comportamentos estão atrasados e vamos correr atrás desses comportamentos. Não, nenhuma dessas crianças não tem condição que torne uma criança incapaz. E existe a deficiência intelectual biológica, mas também existe a deficiência intelectual por ausência de estimulação adequada. E isso a gente não pode deixar. Então, contem comigo nesse processo. Se você acha esse vídeo importante, se inscreve agora no canal e dá um joinha. Um beijo grande. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho